O cara é muito inteligente Que isso GG Os caras botam o desafio Mas assim mano, desafio pra mim Isso é desafio pra mim né Miguel, eu tava assistindo Poderoso Chefão e parei por causa da tua live Olha meu irmão Eu até ia dizer que cometeu um erro Mas Poderoso Chefão pode dar a hora que tu quiser né Já a live do Guru dos Games Não é sempre né Não é sempre que eu tô aqui online pra trazer diversão pra vocês E a p******a, a p******a Pra trás Corre, vai Ó, brabo Brabo demais Ele é muito habilidoso né mano É o Neymar É o Neymar do tiro Eu não vou correr Me espera Leon Ih Tem que ir play com a Ashley Como assim? Eu não sabia Caralho Ih rapaz, tem um mistério aí movendo alguma coisa que Sinceramente eu não sei Tem que ir peculio Pois é, cadê o Chris? O Chris não era pra taquinha nesse jogo também? Caralho Que susto Filho da p***a Não me assusta assim Ô ratão maluco Meu Deus do céu Ih Ah não Isso é um relógio Ah, acho que é um tatu bola Os ancestrais em repouso respondem a hora escolhida Se procurais a benção do senhor Tem descoragem e não temeis a escuridão Amém né Miguel, o que tu acha do Marcos do Palmeiras? É um grande ídolo né Pro Verdão Pro Palmeira É um grande ídolo pro Palmeira né Eu diria isso É isso que eu diria do Marcos Um ídolo do Palmeira A hora deve ser a que tá aqui né Eu não manjo muito de hora Mas eu acho que isso aqui é 11 Será que era 10 e 50? Os ponteiros se mexem Tá não, peraí O pequeno Pequeno é mais pra frente Não, mas tava certo Não tava Ih rapaz, agora me vi pequeno Ah lá Miguel é gamer Ê Ê Pra que ofender cara? Caraca Ô ô Qual é? Vou ofender assim? Pra que maluco? Ô os cara é foda Chega na live ofendendo já, mano Eu sou gay só Olha a chat Eu sou burro Eu não tô entendendo nada Ô peraí, peraí, peraí O grandão Tá lá, peraí São três? Pela severa Ou talvez não é isso que eu tenho que fazer, né? Não sabe a hora em relógio antigo? Saber eu sei, só que demora um pouco, né? Fica olhando e... Ficar pensando. Eu não evoluei pra ficar pensando, né, chat? Essa é a verdade. Essa câmera tá um pouco sugestiva, hein, chat? Já zerou? Não, né, irmão? Eu tava a maior fé que você era inteligente. Nossa, da onde tu tirou isso? Miguel. ViewCrid3, se sim, opine. Assistir, tem vídeo no PeeWee, mas se tu não quer assistir, tem um pau no c... É, mas é legal, é bom filme. Excelente? Não, mas é bem bom. É um nota 7 pra mim, velho. 7,5 talvez. Ah, não, chat, não fala que eu vou ter que enfrentar bicho. O cara prefere jogar do que estar assistindo um filme Marvel. Pois é, decepcionei vocês. Ah, eu não gosto de ter que enfrentar bicho quando eu não tenho arma pra me defender. Aí eu me vejo pequeno. Usa a lamparina neles? Ah, eles não gostam de luz, né? Fez esse lance. Tá barulheira da porra. Tá barulheira da porra. Qual que é o desenho? Legal. Ah, eu não gosto de... Cara, eu não gosto de sentir medo não, chat. Eu sou cagão, chat. Filha da puta. Ai, ai, meu cu, caralho. Ai, qual dessas? Ai, qual que é? Au. Salve, Charles Bray. Obrigado pelo sub. Um belo grito macho. Ah, eu sou muito macho, né, chat. Não adianta. O pai é que é macho. Tem uma coisa que eu sou bem macho. Eu sou bem macho. Tá tomando o quê? Tomando suco de cevada. Leão! Ashley! Você tá bem? Espera! Eu vou pensar em alguma coisa. Gente. Eu sei. Vocês olham pra mim e falam, nossa, que homem másculo grande. Como é que ele tem medo? Mas acontece, né? Achar pra sair desse lugar maldito é o emblema da família Salazar. Para encontrá-lo, deve-se... Deve-me arriscar no local onde aqueles... Puta, de novo aquela bosta? 11 e 4. É o horário que eu vou botar lá. 11 e 4. Tá. 11 e 4. Tá. É... 11 e 4. 11 é aqui, né? 4. Não, peraí. O pequeno é na hora, né? 11. Ó, fala que eu não sei. Fala que eu não sei usar relógio analógico, chat. Fala que eu não sei. Fala que o Miguelzinho é burro. Fala. Quero ver... Ninguém tem coragem de falar agora que eu sou burro, né? Por isso que eu mostrei essa gameplay de qualidade. Cetena e Insta Plana. Fica difícil, né? Fica difícil falar coisa de mim. Cadê as asas. Cadê as asas aí? Porra, não é asas, hein? É o mago dos games. Não adianta. É o mago, é o mago. Cada vez mais a gameplay de Miguelzinho se diferencia de tantas outras. Pela qualidade e pela inteligência. Ah, eu não quero ver os bichos de novo, chat. Ah, eu não quero ver. não vou ter que deixar ele voltar é pra cá vem em mim vem e e Ah em cima Acho que eu errei Errei onde eu deveria ir Não olha pra trás Não olha É 11 e 4 também Ah o pai é uma Gente O game tenta ser difícil né Ele tenta né Mas o Miguelzinho Gameplay é muito inteligente né O pai é Miguel Gamer, ele está on Uma mulher deu em cima de mim, hoje não trabalho Mas ela não é do meu agrado Caralho, caralho, tem muito Sigma Lua Meu Deus Ah graças a Deus Eu cansei de armaduras Todas essas não Por favor não Eu não acabei de falar que eu cansei Ah os caras vão ficar de enigma agora comigo Ah vai tomando Isso é muito errado Ah caralho Que que é isso? É um cavalo? F*** que pariu Chega dessas coisas aí Pô Ninha merece na moral Ai eu não quero isso Não, 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 não Não apaga De novo Ai chega disso Ai 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 Não 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 Que pariu, viado Ah, mano, muito longe Ai Ai, meu caceta Au Ai, 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 ai Como é bom, tia, mas Oh, chat Porra, eles devem ser um bem pra caralho, hein Porra, nenhum sustinho muito grande Assim, né, fui tranquilo Qual o melhor vinho que tu tomou Que seja barato, depende do que tu acha barato, né Não existe vinho muito bom Por menos de 50 pila Tudo saiu pra ser capturado, né Puta, man Puta, man